O dia foi de transtorno no trânsito de São Paulo. Os taxistas organizaram uma carreata para protestar contra o Uber, aplicativo para celulares que coloca os usuários em contato direto com os automóveis com o motorista. A manifestação foi até a prefeitura da cidade, onde o prefeito Fernando Haddad anunciou novas medidas sobre o sistema de táxi. O governo da capital paulista vai regulamentar por decreto o uso de programas de intermediação de táxi na cidade. Para isso, será criado o chamado táxi preto, que só poderá atender a pedidos feitos por meio eletrônico. Para prestar o serviço, o motorista precisará ter carro de alto padrão, com ar-condicionado e até cinco anos de uso. As características do táxi preto são semelhantes às do Uber, com tarifa flexível e o contato somente por meio de aplicativo. As novas medidas são uma resposta aos problemas envolvendo o Uber, que poderá se credenciar, e outros aplicativos de transporte remunerado com carros particulares. A CIDADE NO BRASIL